Meus amigos, durante a nossa jogatina no modo invasão, tem alguns pontos específicos, alguns cenários que tem uma passagem bloqueada e eles trazem uma pista para a gente poder decifrar, fazer o que precisa ser feito ali, para que essa passagem seja desbloqueada a gente pegue o tesouro e é justamente isso que nós vamos cobrir aqui no vídeo de hoje, pois eu vou trazer para vocês todas essas pistas e suas resoluções. Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá para mais um vídeo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema né cara, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e após o vídeo vocês deixam aqui embaixo nos comentários se vocês já tinham resolvido todas, se faltavam algumas e tudo mais e se até mesmo eu deixei alguma passar, acredito eu que não, acho que são 11 no total, se vocês tiverem descoberto mais alguma, complementem aqui embaixo nos comentários que a gente pesquisa todo mundo junto, a gente vai se ajudando aqui nesses segredos, pistas e muito mais que o Mortal Kombat 1 tem a oferecer, beleza meus amigos? Fiquem aí com o vídeo. Bom meus amigos, para esse primeiro anagrama aqui no cenário de Feng Zhang, a gente colocando as letras na ordem correta, a gente tem a frase destroy the world, que é destrua o mundo no caso né, E aí para poder resolver essa pista aqui, nós precisamos pegar o Cameo Cyrex, vencer a luta e fazer o fatality de que ele destrói o mundo, se liga aí. Tchau, 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 tchau. Para esse próximo anagrama aqui pessoal, ainda em Sandor, vocês podem ver que a palavra também é embaralhada, mas a gente ajustando as letras no formato correto, a gente tem talismã 4, onde basicamente nós precisamos aí equipar no nosso personagem um talismã com 4 slots de poderes, E nós temos que usar os 4 durante a luta, poder desbloquear a passagem, se liga. Tchau, 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 tchau. Partindo agora para o segundo anagrama aqui, agora no cenário de Sundô, a gente tem aqui o dizer Toast, né, que basicamente nós precisamos pegar aí o Cameo Scorpion, vencer a luta e utilizar o fatality do Cameo que se chama Toast, se liga. Tchau, 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 tchau. Agora meus amigos Nós partimos aqui para a colônia dos Tarkatanius Onde nós temos aí Perdendo a compostura E a gente basicamente durante a luta Temos que utilizar o L2 Poder justamente mudar a postura do personagem Várias vezes ali Antes da gente vencer a luta Feito isso, a passagem vai ser desbloqueada Se liga Feito isso Se liga Para esse próximo anagrama aqui, pessoal, ainda na colônia dos Tarkatanios, nós precisamos pegar a nossa querida Ashura e utilizar aí o segundo Fatality da personagem, cujo comando eu vou deixar aí na tela para vocês. Feito isso, a passagem vai ser liberada, se liga. Fight! Finish him! Ashura wins. Excellent. Agora nós partimos aqui, meus amigos, para o laboratório de Shenzung, onde nós temos uma pista ali que diz outro objeto de teste, ou seja, nós precisamos pegar justamente o Xangão, vencer a luta e fazer o primeiro Fatality do personagem para a passagem ser desbloqueada, se liga. Fight! Finish him! Jensung wins. Excellent. Agora, seguindo para o cenário Living Forest, meus amigos, nós temos aqui o Quack X10, como vocês podem ver, onde basicamente nós temos que fazer o Taunt, aquela provocada, apertando quatro vezes para baixo, se eu não me engano, dez vezes durante essa luta para que a passagem seja desbloqueada. Não tem problema se você fizer e o oponente te bater e tudo mais ainda está valendo, então basta vocês fazerem dez vezes o Taunt, se liga. Não tem problema se você fizer e 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 você E novamente aqui no cenário Floresta Viva a gente tem esse anagrama aqui Que ajustando as palavras nós temos Demônio Interior Ou seja, nós temos que ir lá na nossa lista de personagens Selecionar o Camel Sirena, vencer a luta e utilizar o Fatality da personagem Se liga Finish him Smoke wins Excellent Ainda no cenário Living Forest, Floresta Viva, a gente tem esse daqui também Que ajustando o anagrama nós temos a frase Crie Caos Que basicamente nós temos que pegar o Havik, vencer a luta com ele e utilizar o Fatality do personagem No entanto, reparem que no meu jogo aqui, eu acredito que pra muitos devem estar dessa forma também Tá bugado aqui, cara, essa passagem A gente consegue passar pela essa entrada bloqueada e abrir o baú Mas fica aí a dica da pista de qualquer forma Caso eles resolvam esse bug aí E bloqueiem pra algumas pessoas que não chegaram nesse ponto E por fim, pra poder fechar, nós vamos aqui pro último cenário, né? Que é o Templo de Fogo, onde a gente enfrenta o Scorpion Spectre e tudo mais Nessa primeira dica aqui, meus amigos A gente tem o Hat Trick Que basicamente, né? Como o próprio nome Hat já diz Que é um chapéu Nós precisamos pegar o Kemio Kung Lao Não personagem principal Vencer a luta E utilizar o Fatality do Kemio Kung Lao No oponente Aí a passagem vai ser desbloqueada Se liga aí Finish Finish her The smoke wins Excellent E agora, pra poder fechar de vez, meus amigos Ainda nesse último cenário aqui Nós temos aqui Use o elemento que traz a vida Que é uma referência muito da hora ao filme de 95 Quando a Kitana fala isso pro Liu Kang Ele utiliza essa informação pra poder vencer o Sub-Zero Basicamente aqui O elemento que traz a vida é qual? A água Então nós precisamos pegar o personagem Rain Vencer a luta E fazer o Fatality do personagem no oponente Daí a passagem vai ser liberada Se liga aí Finisher Rain É isso meus amigos E assim finalizamos a resolução de todas as pistas aqui Dos cenários do modo invasão Espero que vocês tenham curtido E novamente deixa aqui embaixo nos comentários aí Se vocês conseguiram resolver todos, se faltavam alguns E se vocês descobriram algo mais também Pra gente poder de repente trazer em outros vídeos Eu vou ficando por aqui minha gente E novamente não se esqueça de deixar o seu likezão Se inscrever no canal, ativar o sininho Pra não ver a dedicação dos próximos vídeos Um beijão pra todos vocês aí Até mais e fuemos meus amigos Tchau 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 Tchau